Boa tarde a todos. Gostaria que eu mostrasse aí aquele vídeo da da Santa Casa, que passou na vanguarda. Parentes de pessoas internadas na Santa Casa da cidade denunciam. O raio-x não funciona e tem idoso com a perna quebrada, esperando cirurgia há quase 15 dias. Veja, não é um problema só de São José dos Campos, problema na saúde. Um período de angústia. 15 dias esperando para uma cirurgia. Angústia para quem convive diariamente com uma dor insuportável. Suzana vem à Santa Casa diariamente. A avó dela, de 84 anos, está internada há três semanas. Quebrou o fêmur e precisa passar por cirurgia. O procedimento já foi cancelado duas vezes, porque o equipamento de raio-x está quebrado. Desde o dia que a gente internou, está consertando. Mas você concorda comigo que se tivesse feito na primeira semana, ela estaria bem? Dona Kiyoko, a mãe de Edson, também precisa operar. Quebrou a bacia, mas não consegue marcar a cirurgia pelo mesmo motivo. Já são oito dias de espera. Sem esse aparelho, não tem como chegar no local. Vai ter que abrir a coxa toda. Isso que eles falaram pra mim. Cansa a gente também, porque tem que ficar dia e noite revezando. Tem que ficar alguém por causa de ser idoso. Segundo geriatras, que são médicos especialistas no atendimento de idosos, quando uma pessoa quebra o fêmur, não machuca somente o osso. Músculos e veias também são afetados. Não fazer a operação logo nos primeiros dias pode acarretar prejuízos futuros. Como, por exemplo, uma trombose, que são veias que ficam entupidas e até embolia pulmonar, que são coágulos de sangue que chegam ao pulmão e podem levar à morte. Por isso, na opinião de especialistas, se o hospital não pode realizar a cirurgia, deve transferir o paciente. Uma paciente dessa, de mais idade, também tem muito risco de ser transferida por conta da sua condição de fratura. A mobilização e a transferência também aumentam o risco da patologia. Por isso que a gente tem muita prudência ao lidar e manipular pacientes assim. O superintendente da Santa Casa de Jacareí explicou ainda que o equipamento quebrado há um mês é conhecido como arco cirúrgico, um tipo de raio-x usado durante as cirurgias ortopédicas. Todas as medidas necessárias, do ponto de vista de manutenção e de conserto já foram tomadas e estão em andamento. Dona Maria também está na fila de espera por uma cirurgia. Está entre os nove pacientes que aguardam o equipamento ficar pronto para poder ser operada. É um descaso, está aguardando, fica esperando. Eu acho uma pouca vergonha. Bom, vê que a situação é difícil. Então, é uma pessoa que fez a cirurgia, daqui a pouco eu vou mostrar a foda. Fez a cirurgia no dia 2 do 5, 2013, quinta-feira, às 17 horas. Teve alta no dia 3 do 5 de 2013, sexta-feira. A receita do eu testado esteve com a data errada, aonde o correto seria do dia 3 do 5 de 2013. E o médico marcou a data do dia 2 do 6 de 2013. Com isto, não pôde pegar remédio nas farmácias da cidade de Jacareí, porque a data estava errada. Na data do dia 6 do 5 de 2013, às 8h30, segunda-feira, estive com o coordenador da Santa Casa, que falou, e agora, e aí, ele arrumou o testado correto, e aí, eu levei para a pessoa que está doente. Agora, eu quero mostrar aqui, a foto dela. tem? Acho que está errado. 25 centímetros de corte da barriga. Ficou sem tomar remédio, porque o testado estava errado. Mais ou menos, alguma pessoa conhece que é a mulher lá. Mas aí, a data do dia 6 do 2, por favor, e azeite do 2. E a correta seria essa aqui. Nenhuma farmácia não me deu remédio, porque não tinha jeito de vender remédio. Farmacêutico não me deu remédio. E se tivesse o Poço do Parque Minha Lua à farmácia aberta, aí, pegava o remédio da farmácia, mas não teve a farmácia aberta. Aí, no domingo, teve no Parque Minha Lua, o médico passou a receita, aí, foi comprar o remédio. Olha o sofrimento dessa mulher. Sofrimento que aconteceu na Santa Cádio, de Jacareí. Espero que o prefeito tome essa providência diatamente. Obrigado.